Vou apresentar o livro também. Ainda não, né, Padilha? Deu, agora foi. Sai. Agora deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui o livro. Qualquer coisa eu peço socorro ainda. Sai daí, Padilha. Fica do meu lado. Socorre nós. Terceiro ano precisa de ajuda. Vamos ver. É porque eu cheguei agora. Oi, meu amor. Tá bom, meu amor. A profe agora que botou para gravar, tá? Então eu vou tentar compartilhar agora a paginazinha. Para ver se a gente consegue trabalhar o livro como nos outros dias, tá? Então, que bom que vocês já estão de volta. Vamos torcer agora para não travar. Agora vocês vão me dizer quando chegar a paginazinha. Quando se chegou a página. Pegou a página para vocês? Não. Não. Mais um pouquinho, então. Oi, João. É assim, ó. É que a companhia... O que ela faz? Desliga o seu microfone, por favor. Ícaro. Eu tirei o som dele. Porque senão ele fica dando um monte de barulho. Não fica mexendo no do outro, tá? Por favor. Agora me digam se chegou a imagem. Manu tá comendo. Coisa boa. Não. Chegou a imagem, pessoal? Não. Chegou agora? Não. Natália, dá o castelo. Chegou a imagem para você? Não. O que que tá acontecendo? Que a imagem não tá indo hoje. Jean? Jean? Pronto. Deu, Flor? Eu não sei se pra mim chegou. Ela não chegou. Não, eu te dei. Flor, pra mim tá carregando. Pra mim tá carregando a imagem. A imagem do livro? Pra mim não. Não tá aparecendo. Pra mim? Ô, professora, é naquele grão, não? É porque tem três F1B, escola engenho. Lívia? Oi. Fala. É porque eu consigo ver três F1B, escola engenho. Ah, tá. Agora essa apresentação deu pra ver. Chegou, né? Agora chegou. Chegou. Muito bem. Então, na página 94. Vamos lá. Todo mundo agora. Em uma fazenda... Desliguem o seu microfone. Não chegou. Agora chegou. Desliguem o seu microfone. Agora é só acompanhar. Por favor. Então, vamos lá. Em uma fazenda, há 255 vacas e 138 porcos. Quantas vacas há mais do que porcos? Quantas vacas há há mais do que porcos? Posso falar para resolver? Não. Para resolver, para responder, precisamos efetuar a subtração, então, né? O que vale, né? Que eu não escutei. 94. Gente, o planejamento você já tem que estar com ele. Então, aqui, ó. 94, 95. Natália, não interrompe, por favor. É a última vez que eu vou pedir. Acompanhe. Então, assim, olha o que o menino está falando. Podemos, nas subtrações, com números de três algarismos, o procedimento é o mesmo. Então, não muda, né? Olha o que a gente já fez nesses dias na folhinha. E a gente pode trocar uma dezena por 10 unidades e uma centena por 10 dezenas. Então, aqui, vamos seguir a primeira sequência aqui, né? Deixa eu diminuir o tamanho aqui um pouquinho, porque senão não cabe a tela inteira. Assim. Vocês têm no livro, acompanhem-se no livro. No primeiro, não é para fazer nada aqui nessa folha. Nada. Eles só estão dando a sequência de como a gente deve fazer. Então, olhem aqui, ó. Olha o meu cursor passando. Eu tenho 255. Isso está no material dourado. É a parte de cima. O subtraendo. Ou não, o minuendo. O subtraendo é o de baixo. Cada número na operação tem um nome, tá? De cima, na subtração, é o minuendo. Então, o minuendo eu tenho 200. Então, duas placas grandes. Eu tenho cinco dezenas. Olha o quadro valor de lugar. Unidade, dezena e centena. E também cinco unidades. Não mexe em nada. Depois, eles mostram embaixo de novo. Como é que a gente pode fazer? Eu tenho 138 para tirar, ó. Não é para fazer. É só para seguir o pensamento. Esse não se faz. O cinco não ia dar de tirar oito. Então, eu reagrupei. Eu trouxe um dos cinco da dezena. Fiquei com quatro dezenas. Aí, eles continuaram a fazer embaixo. Depois desse reagrupamento, aí sim, ó. Eu tinha agora 15 unidades. Deu de tirar oito. Ficou com sete. Só trabalharam a unidade. Aqui não é para fazer nada. Seguiu a próxima. Agora, eles foram trabalhar com o verdinho, ó. Com a dezena. Já a unidade está pronta. Seguiu a dezena. Fiquei só com quatro dezenas. Tirou três. Ficou com um. Maravilha. Olha que foi reduzido. Não entendi. Prof. Fale. É porque eu saí rapidinho e eu não vi a dois. Eles estão mostrando para nós, Manu, como trabalhar com o material dourado. Tá. Para subtração material dourado, a gente coloca... Não fizemos subtração ainda. Oi? Mas vocês não fizeram a subtração ainda. Não é para fazer. Essa daqui é só para seguir o pensamento. Eles só estão nos explicando. Aqui não faz-se nada. Aqui não é para fazer nada nesse lado. Na página 94 não é para fazer nada. É só para seguir a explicação. Então, eles mostraram aqui, ó. 255, eu tenho duas de 100, duas centenas. Eu tenho cinco barrinhas de 10 e tenho cinco unidades. Na segunda etapa, eu tenho que tirar de cinco unidades, oito. Porque de 255, eu vou tirar 138. Oito não deu de tirar das unidades, porque eu só tinha cinco. Então, o que eles fizeram? Eles reagruparam, ó. Cinco. Eu tinha cinco ali. Deixa eu ver se eu consigo botar. A minha caneta aqui. Ó. Eles tinham aqui... Deixa eu clicar aqui fora. Isso. Ó. A gente tinha aqui, ó. Cinco dezenas. Mais cinco dezenas não dá... Cinco unidades. Não dá de tirar oito. Então, o que eles fizeram? Eles reagruparam. Eles pegaram uma dezena dessa, ó. Uma dezena dessa. E transformaram. E, ó. Botaram ela aqui toda desmanchadinha em unidades. Eu tinha cinco. Com mais uma dezena, fiquei com... No caso, a dezena. Uma dezena virou dez unidades. Então, eu fiquei com quinze, ó. Aqui na continha. Essa é a explicação que eu já ensinei pra vocês. Então, se eu... Ó. Se eu dei uma... Se eu reagrupei uma dezena pra unidade, eu fiquei só com quatro dezenas, ó. Foi o que aconteceu aqui no material dourado e na operação. Ok? Aí, eles continuam agora. Agora, eles resolveram, ó. Na unidade. Eles tinham agora quinze unidades. Tiraram oito. E aí, sobrou só sete. Na dezena que tinha ficado quatro, quatro dezenas, vai tirar três agora. E aí, eles resolveram aqui embaixo, ó. Se tirou três, ficou só com uma dezena. Ó. Sete unidades, uma dezena. Eles estão fazendo este cálculo por etapas, tá? Mostrando pra gente. E aí, vem o impasse agora. Como é que eu vou tirar agora na dezena? Na dezena, eu tinha quatro pra tirar três. Ficou com um. Muito bem. Vou pra centena. Eu tinha duas centenas. Tenho que tirar um. E aí, eu fico com um. Então, vamos resolver. Agora, eu vou fazer todos esses passos na última aqui, ó. Todo mundo fazendo. Cinco. Dá de tirar oito? Tudo que a gente falou até agora. Não. Então, faz o quê? Reagrupa. Vai lá no cinco da frente da dezena. Pega um. Agora, você tem que fazer. O cinco deu um. Ficou só com quatro. Agora, você vai fazer. Na unidade, eu fiquei com quinze. Quinze tirou oito. Sete. E nisso, Lívia. Quem já está atento, já viu que já estava pronto, né? Agora, na dezena, eu tenho quatro. Eu tiro três. Um. Um. Agora, na centena, eu tenho dois. Tiro um. 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 Muito bem. E aí? A resposta aqui da letra C, tá? É a resposta, Natália, lá da pergunta, do problema. A pergunta do problema é essa aqui, ó. Quantas vacas há mais do que porcos? O pro. Natália, só um pouquinho. Como é que vai ficar essa resposta? Tu conseguiu essa resposta, Natália? Sim. Qual foi a tua resposta, então, filha? A minha foi assim. Há cento e dezessete vacas a mais. Isso. Já está ótima a resposta da Natália. Parabéns. Então, vamos escrever começando com letra maiúscula, tá? Então, há cento e dezessete vacas a mais do que porcos. Há mais. Escrever com mouse realmente é complicado, mas eu consigo. Há mais do que porcos. Alguém botou uma resposta diferente? Quem colocou a resposta diferente? Acho que não, né? É, essa é a resposta básica, né? Então, vocês entenderam que nessa página, a única coisa, o único momento para a gente resolver era essa aqui embaixo, na letrinha B. E a letra B? Fala, amor. Eu fiquei com uma dúvida, que eu faço assim. Fala, tá? Sempre que eu tenho um quadrinho, aí embaixo tem outro, tem uma linha. É para fazer alguma coisa? Nada. É só para separar. Eles só usaram para separar, para não misturar as explicações, tá bom? Que bom, prof, que achava que era para escrever alguma coisa. Não, meu amor, não. Não tem que fazer nada, aquilo ali não. Por isso que eu disse, deixa para nós fazermos juntos. Porque aí o que precisa explicar, a prof explica. Tá? Tá. Bom, aí nós tínhamos que ir para a página 95. Na 95, eles pedem o seguinte, aí a gente vai ter que prestar atenção e fazer com calminha. Vou deixar um pouquinho assim, ó, para quem ainda não terminou a de cima, tá? A anterior. Agora eles dizem assim para a gente. Vamos efetuar 236 menos 194, fazendo desenhos de fichas e depois pelo algoritmo usual. Então nós vamos botar aqui, representar no primeiro quadrado o numeral 236. No numeral 236, tem quantas unidades? 6. Então façam as 6 unidades aqui, 6 bolinhas. Isso. Nós vamos representar por desenho, assim. Tem quantas dezenas que são as barrinhas? 3. 3. Isso, então façam as 3 barrinhas aqui. E tem quantas centenas? 2. Então as centenas é o quadrado maior, né? Ó. A minha tá feia por causa do mouse, mas o de vocês, vocês conseguem fazer bem bonitinho. Agora, nesse quadrado a gente representou. Como não é possível? Olha agora. Ó. 236. Na unidade. Vamos resolver a unidade primeiro aqui no algoritmo aqui do lado para entender bem. 6, dá de tirar 4, gente? Não. 6. 6 unidades. Vou desenhar de novo. 6. Isso. Muito bem. Então das 6 unidades, desenha de novo no outro quadrado. Tira 4. 1, 2, 3, 4. Desliga o microfone, por favor. Vai ficar 2. Isso. Vem aqui no algoritmo e coloca. Ficou 2. Agora eu tinha quantas dezenas mesmo? Não. 3. Eu tinha 3. Vou desenhar elas aqui, ó. 1, 2, 3. Vou ter que botar elas bem magrinhas, porque depois eu tenho que desenhar mais. Mas o que acontece? Eu tenho que tirar quantas dezenas agora? Olha aqui no algoritmo. 9. 3? Dá de tirar 9? Não. Não tem que tirar uma dezena. Ah, eu tenho que ir lá na centena e reagrupar 1. Esse 1 vale quanto? No dezena. 10. Então, na centena, eu tinha 2 centenas, eu vou ficar só com 1 centena. Gente, pensando aqui, ó. Vale 10 professor igual 10 dezenas. Cada 1 dezena vale 10 unidades. Tá? Então, eu tinha... Vou desenhar aqui. Se eu cedisse, eu reagrupei, eu vou ficar só com 1. Ó, fiquei com 1 centena. E eu reagrupei 1 lá para a dezena. Então, eu vou ter que desenhar aqui no meio, quantas barrinhas a mais? Fecha. Oh, oh. Eu reagrupei. 10. Então, vamos desenhar aqui, ó. Mais 10 dezenas. Vou botar pequenininha, fininha para caber, ó. Duas. Todo mundo desenhando 10 agora. Aqui, eu reagrupei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. Agora, então, eu fiquei com quantas dezenas? Contem aqui quantas dezenas vocês têm agora. 10. 3, 3, 3, 2, 0. Ó, 10, 9. Eu tinha 3. Eu botei mais 10. Não foi a que eu reagrupei? 10. Então, eu boto... 10. Mais 3. Ficam 13 dezenas aqui. Foi o que eu acabei de perguntar. Agora, olha no algoritmo. 13. Tirou 9. Tem que cortar 9. Tem que cortar 9 dezenas, isso? Oi? Manu? Não, das centenas, que eu estou com dúvida. A centena ficou só uma, porque você deu uma ali, ó, para a dezena. Tu reagrupou ali, ó. Tá, então, eu estou fazendo errado. Agora, vamos cortar, então, as 9. Uma. A gente ficou 4. Temos, pronto. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ficou quantas? Sobraram quantas? 5. Oh, oh. Conta. 4. 4. Isso. Parabéns para quem está atento. 4. E na centena eu tinha uma, vou tirar uma. Vou ficar com quanto? Quanto? 0. 0. Pronto. Só isso. Não esclarece. Não esclarece. Não esclarece. Isso. Então, 236 menos o 194, deu 42. Professora, eu já tinha entendido tão bem, professora. Agora, desse jeito, me enrolei todo. Mas é só, ao mesmo tempo que a gente enrola, a gente esclarece. Esclarece o quê? O reagrupamento. O que é voltar? Quanto que volta? Volta sempre 10. Agora, vejam o exemplo e as minhas demais subtrações. Essa aqui, nós já fizemos desse jeito, na nossa folhinha. Eu vou dar dois minutinhos para vocês fazerem só a letra A. Todo mundo fazendo só a letra A. Não faz as outras. Só A. Se terminou, espalhe. Só A por enquanto. Dois minutinhos é muito um minutinho, então. Acabei, Pronto. Não precisa falar, tá? Só esperar o colega que a gente já vai. Tem alguém que é mais? Tem pessoas que ainda estão com um pouquinho de dúvida. Posso fazer um dos outros? Não, Natália. Só essa. Para a gente ir fazendo junto. Então, vamos corrigir essa. Gente, seis. Ó, quem precisa, faz o quadro valor de lugar. Quem precisa, não tem problema. Faça. Unidade, dezena, centena. Faz, tá? Na unidade, seis menos seis? Zero. Zero. Eu nem vou trocar a cor da caneta para não dar... Agora eu tenho... Vamos ver se eu consigo trocar a cor da caneta, porque ali ficou... Vamos ver. Aqui na dezena, então. Eu fiquei... Eu tenho dois. Dá de tirar sete? Não, tem que pegar... Não, tem que pegar... Não, tem que pegar... Reagrupar dos cinco. Isso. E aí, no cinco fica quatro. Isso. E no dois fica doze. Doze. Davi, agora eu tenho doze, Davi. Doze tira sete na dezena, dá quanto, Davi? Dá cinco. Isso mesmo, cinco. Ó, vou botar aqui embaixo. Tá de verde no ano, já fica melhor, né? De enxergar. Agora, quatro, tirou um? Três. Três. Então, quinhentos... Ô, meu três ficou feio, é a besta. Pronto. Trezentos e cinquenta. Eu tinha quinhentos e vinte e seis, eu traí cento e setenta e seis, ficou trezentos e cinquenta. Muito bem. Agora, na letra B, eu tenho duzentos e setenta e três, eu tenho que tirar só cinquenta e cinco. Só tem nos cinquenta e cinco unidade e dezena. O que eu faço aqui na casa vazia? Coloca um zero. Põe o zero. Muito bem, põe o zero. E vamos tentar resolver? Unidade, três. Dá de tirar cinco? Não, eu tenho que pegar uma dezena dos sete e emprestar para os cinco. Reagrupar? Reagrupar uma dezena. Isso, Marina. Aí não é mais sete, são seis agora. Desliga o microfone. E daí fica cinco. Treze tirou. Ah, treze tirou cinco. Davi, desliga o microfone. Não esquece. Dá oito. Oito. Gente. Isso. Não esquece que eu posso fazer a pergunta ao contrário. Assim, ó. Eu tenho cinco na minha cabeça. Guardo cinco. Para chegar até treze. Aí eu posso usar até meu livro. É mais fácil, tá? De pensar a subtração. Para chegar. Então, treze tirou cinco. Dá oito. Ou cinco para chegar até treze. E a pergunta, né? Tem o mesmo sentido. Agora, na desenha, eu fiquei com seis. Seis tirou cinco? Um. Isso mesmo. Isso mesmo. Vocês estão muito espertos já. Dois tirou zero. Dois. Dois. Muito. Dois. Isso mesmo. Posso falar. A letra C. Vamos fazer a letra C. Calma, calma. A letra C. Não vou botar o quadro aqui para não dar confusão, tá? Porque está muito juntinho, né? Cinco. Eu tenho duzentos e sessenta e cinco para tirar cento e oitenta e sete. Cinco. Dá de tirar sete? Não. Não. É tão fácil que... Não. E daí você fica com uma desenha de sete para o cinco e daí vai ficar quinze menos sete. Ótimo. Quinze menos sete. Prô, eu posso ficar outra daí? Oito. Oito. Não, o seis ficou com cinco. Na desenha. A gente só está no reagrupamento aqui agora. Muito bem. Giovana, Thaís, Giovana. Desliga o microfone, por favor. Vamos deixar a Giovana ajudar agora. Eduarda. Ela não está, Prof. Eduarda. Eu tenho quinze unidades para tirar sete. Duda, consegue ajudar? Sim. Então, quinze para tirar sete. Ou então, guarda sete na cabecinha para contar até eu chegar no quinze. Dá quanto? Sobra quanto? Oito. Isso, Eduarda. Muito bem. Eduarda, agora eu fiquei com cinco na dezena. Dá de tirar oito? Não. Vou trocar a minha cor até aqui. Deixa eu trocar a minha cor aqui, porque vai dar, Rô. Então, calma. Calma. Eu não estou conseguindo ver. A câmera está desligada. Não consigo ver. Ah, é seis horas. A câmera de quem? A sua? Aqui está... Todo mundo está... A sua? Defeitamente. Está vendo, né? Está indo sim. A minha dá para ver. Tenta reiniciar, neguinho. Então, vamos lá. Enquanto isso, ela... Oi, amor. Marina, por favor. Já deu. Deu, amor? Então, está bom. Agora aqui, gente. Deu, Marina? Então, eu fiquei na dezena só com cinco. Agora, gente, eu tenho que tirar oito. Eu também vou ter que fazer reagrupamento na dezena. Eu vou ter que ir lá... David, liga o som. Bom, eu vou ter que ir na dezena, pegar um, na dezena, dois e fica só com um. Agora, eu tenho quinze na dezena. Dá de tirar oito, Eduarda? Não, não dá de tirar oito. Não. Quinze? Eu reagrupei, ó. Dá, dá para tirar oito, dá, dá, dá. Aí fica com quanto? Sete. 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 Sete, isso mesmo. Agora, na centena, eu fiquei só com um, tira um? Fica zero. Zero. Muito bem. Ô, pronto. Gente, esse aqui tem que ser num quadro maior, né? Tem que ter um espaço maior para a gente resolver. Mas a gente vai treinar bastante essas. Não tem problema, tá? Ô, profe. Eu queria te perguntar se eu posso resolver a outra. Você já vem ajudando bastante. Deixa a professora chamar quem não falou nada ainda, tá? Tá. Eu não ouvi o Marona. Então, lá, Marona. Eu não ouvi o Marona. Não falou nada também. Tá, eu já vou chamando. Então, tem 866 menos 468. Na unidade, seis, dá de tirar oito, Marona? Consegue me ajudar? Sim. Não dá, profe. O que eu faço, meu querido? O que eu faço? Eu tiro uma dezena do seis. Ok. E o seis fica... E fica 16. E o seis, então, virou? 16. Tá. E o seis da dezena ficou só com? Cinco, né? Gente, eu posso botar aqui em cima. Não tem problema, tá? Se não tem espaço para botar na frente, põe em cima, tá? O importante é eu saber o que eu estou fazendo. Agora, na unidade, Marona. Eu fiquei com 16 unidades. Dá de tirar oito? Dá. Fica com quanto? Sete. 16 tira oito? Sete? Não. Conta de oito até dezesseis. Eu arrumo meu cabelo. Oito. Alguém tem... Isso, amigo. Oito. Tem gente com o som ligado. Desliga, por favor. Agora, na dezena, eu tenho cinco. Marona, dá de tirar seis desses cinco? Não. O que eu vou fazer? Vou mudar a minha cor aqui até, ó. O que eu vou fazer, Marona? É, tira uma centena do oito e dá para o seis. Dá para o cinco. Na verdade, dá para o cinco. Isso. Então, eu tirei uma centena do oito. Eu não tenho mais oito. Eu tenho só sete. E aí, eu dei para esse cinco aqui da dezena, não é isso? Uhum. Ah, eu vou botar até uma setinha aqui em cima, ó. E aí, eu fiquei com quinze. Quinze e agora tiro seis. Ficam com quanto, Marona? Seis? Pronto. Eu posso fazer essa continha do lado com mais espaço? Ah, nove. Pode fazer no lado com mais espaço. Tá. Sete tirou quatro. Três. Três. Pronto. Então, dos oitocentos e sessenta e seis, eu tirei 468 e me sobraram trezentos e noventa e oito. Então, assim, gente, parece um pouquinho complicado agora no começo, mas não tem problema. A gente vai devagarinho e todo mundo vai conseguir entender, com toda certeza, tá? A professora já dá aula há muitos anos e sabe que depois todo mundo já vai conseguir entender como é que faz o processo todo direitinho. Mas é só ir prestando bastante atenção. Agora, olha as cédulas que eles botaram no lado. Na número sete. Veja o dinheiro de Vitor e de Fábio. Deixa eu ver quem aqui não desligou o microfone. Deixa eu voltar aqui para o Meet. Desliga, Natália, tem o microfone. Desliga o microfone, meu amor. Ah, tá. Então, aqui, ó, do lado tem o dinheirinho do Vitor e do Fábio. Tem dois quadradinhos com o dinheirinho deles, ó. Veja ao lado o dinheiro do Vitor e de Fábio. Então, olhem. Primeiro nós vamos ver quanto tem o Vitor. Quanto o Vitor tem? Eu queria ser o Fábio. Então, o Vitor tem 100, 100 e... 10. 10? 10 mais 10 mais 10. 10 e 30. 10 e 30 e 4. Isso, eu vou botar aqui, ó. 10 e 30 e 4. Vou botar aqui do lado. Muito bem. E quanto... Vamos ver quanto que o Fábio tem? O Fábio tem. Duas de 100. Duas de 100. Duas de 100. Duas de 200. Muito bem. Para eu saber... Duas de 200. Certo. Se eu for fazer pelo algoritmo usual, eu quero saber, primeiro, quantos dois têm juntos. O que eu tenho que fazer para saber? Você tem que fazer a conta dos dois. Duas de 200 mais 134. Duas de 200 mais 228. Muito bem. Então, façam aqui embaixo esse cálculo. Primeiro, para responder a letra A. 134 do Vitor mais 228 do Fábio. Para responder a letra A. 300 e 72. Resolve com o microfone desligado. Resolve, amor. Calcula. Agora, vamos lá. Junto. 4 mais 8. É mais, tá? Não é menos, não. Aqui é mais. 4 mais 8. Dá 12. Mais... Dá 12. Vai 1. Fica só a unidade. 1 mais 3. 62. Tá. 1 mais 3. 4 mais 2. 6. 6. Na dezena. 1 mais 2. 3. Então, põe a resposta lá na A. 360 e 2. Se eu botar... Olha lá, terceiro ano. Só um pouquinho. Terceiro ano. Só um pouquinho, Natália. Se eu botar 362, assim como a prof botou, o que precisa botar depois? Reais. Reais. Escrever a palavra reais. Se eu botei um cifrão, tem que ter a vírgula e dois zeros do centavo. Natália, agora você pode falar. Ela saiu, ela foi pegar alguma coisa. B, gente, letrinha B. Agora eu quero saber, os autores querem saber, quanto que o Fábio tem a mais do que o Vitor. Em operação, em continha, que tipo de continha eu posso fazer? 228. 234. Fala, Manu. Fala, Manu. 228 menos 134. Isso. Então, eu vou tirar da quantia do Fábio a quantia do Vitor. E aí, o que der de resultado é o quanto o Fábio tem a mais. Fala, Manu. Eu acho que é 98. Então, calcula. A mais. Então, vamos lá. Vou deixar vocês calcularem um pouquinho. Deixa todo mundo calcular. Será que é 98? Eu acho que não. Calcula bem certinho. Ô, prof. Fala, querida. Ali é menos ou é mais? A segunda agora é para tirar. Se é para tirar... Só um pouquinho. Iane. Mais três e quatro. Manu, dá licença. A Yane fez uma pergunta e está precisando de ajuda. Então, a gente vai ouvir a Yane. Yane, se é para tirar, qual é o sinal? Menos. Isso, amor. Está aqui. Agora é menos. Então, vamos lá. Oito menos quatro. Quatro. Isso, Lívia. Parabéns pela dezena. Agora, na dezena, eu tenho duas dezenas para tirar três. Dá de tirar? Não, tem que pegar o dezena do dois e colocar no dois. Tem que reagrupar. Então, você reagrupa. Vai na centena e você cedeu uma centena para a dezena. Agora, eu tenho doze dezenas. Tirou três. Fica nove. E agora, eu tenho uma centena. Tirou um. Ficou zero. Você já falou. Então, quanto que o Fábio tem a mais do que o Vitor? Noventa e quatro reais. Então, escreve aqui. O que ele consegue mais? Isso. Escreve no tracinho do B. Noventa e quatro reais. Isso mesmo. Muito bem. Prof, eu estou usando o RS em vez desse. Tá, meu amor. Aí, não esquece da vírgula e os dois zeros, tá? O cifrão, né? A gente chama cifrão, tá? Na número oito, o Tiago, ele tem 375 cartões postais em sua coleção. Cartãozinho postal é aquele cartãozinho que mostra algum lugar, né? A gente conhece cidades, enfim. A Inês, que é essa menina aqui, olha a mãozinha dela cheia também. Ela tem 167 cartões postais a mais do que o Tiago. Se eles juntarem suas coleções, então, quantos cartões postais vão faltar para totalizar 950 cartões postais? Meu Deus, professora. Quanta coisa tem que pensar. Para tudo. Para tudo. O que tem que fazer primeiro, meu Deus? Prof, tem que tomar um. Tem que saber quantos cartões ela tem aí mesmo. Dois, três. Tá. É que ela tem mais, né? É, ela... O Tiago tem quantos? Tem 375. A gente coloca aqui no cantinho, 375. Muito bem. A Inês, a gente tem, sabe que ela tem a mais do que ele? Então, ela também tem 375. Então, a gente tem que colocar... Como é que é, Davi? Tem que colocar na continha ali, tem que colocar 375 menos 767. Não, é menos. Não. Não, Davi. Mais. Mais. Ó, então, escuta por aqui agora. O Tiago tem 375. A Inês, ela tem a mesma quantidade, mais 177. Então, mais... Então, tem que ser... 167. Juntem agora aqui, para ver quanto que a Inês tem. Então, a gente tem que descobrir primeiro o que que a Inês tem. Soma ali para ver quanto que dá da Inês. Ocupem devagarinho o espaço, porque ainda tem mais duas operações para fazer. Tá bom. Coloquem aqui, então, ó. Aqui é o do Tiago. Tiago. E aqui é da Inês. Bota aqui embaixo, né? Inês. Que mais feio, professora. Mas tudo bem, serve. Vamos juntar. Cinco mais cinco. Quatro. Quinhentos e... Eu não pedi resultado. Eu vou dizer... Eu disse assim, ó. Vamos calcular junto. Vamos lá. Cinco mais cinco. Zero. Zero ou dez? Não. Mais de sete. Dez. Foi um. Mais de sete. Aonde, meu amor, que é sete? Ali, a mais, é o 167. Tá, desculpa, desculpa, você tá certo. Deixa eu ver se isso aqui é uma borrachinha. Aqui, ó, borrachinha. Deixa a Pro pegar a borrachinha aqui e ver se é a ponta. Ih, acho que eu não vou conseguir pagar. Apaguei. Aqui ele tá certo. Aqui, não. Eu botei errado. É 160 e sete. Tá? Aqui é um sete. Ó. Ele tá certo. Desculpa. Deixa eu apagar novamente ali. Apagar. Então, eu tenho que apagar esse resultado aqui, ó. Pronto. Certo? Volto com a minha canetinha aqui. Agora, eu fiquei com cinco. Então, mais sete deu quanto? Doze. Isso, Davi. Doze. Muito bem. Ô, que dois feio. Mas é dois. Coitadinho do meu dois. Agora, foi um. Agora, na desenha, eu tenho um mais sete. Oito. Oito mais seis? É catorze. Catorze. Aí, vai... Catorze, vai um. É centena. Agora, eu tenho um mais três. Quatro. Quatro mais um? Cinco. Isso, gente. Agora, então, peraí. Para tudo. O Tiago tem trezentos e setenta e cinco. A Inês, quinhentos e quarenta e dois. Agora, o que eu tenho que fazer para saber o total dos dois juntos? Tem que fazer quinhentos e quarenta e dois mais trezentos e setenta e cinco. Ou seja, eu tenho que juntar as figurinhas que a Inês tem, que a Inês tem bastante. Tem quinhentos e quarenta e duas. Mais as figurinhas do Tiago. Junta tudo aqui do ladinho. E vamos ver os dois juntos, quanto eles têm agora. Não é figurinha, são cartões postais, né? Bom, agora, dois mais cinco. Dá quanto? Sete. Quatro mais sete. Um. Um ou onze? Onze. Onze. Vai uma centena. Um mais cinco, seis. Nove. Seis mais três, nove. Oba! Agora eu sei que os dois juntos têm novecentos e dezessete. Pergunta. Quantos cartões postais vão faltar para totalizar novecentos e cinquenta? Para o que eu tenho que fazer para conseguir esse resultado? Tem que colocar novecentos e... Quer dizer, novecentos e cinquenta menos novecentos e sete. Isso. O total que eu quero chegar, eu vou tirar o que ele já tem juntos. E aí, o que der de resultado são as figuras, são os cartõezinhos que ainda faltam, né? Muito bem. Parabéns para quem está acompanhando o raciocínio. Para alguns isso é bem complicado ainda. Dá virgulho do teu som. Mas não é eu. Desculpa, então. Tem alguém que está com o somzinho ligado, mas o teu está ligado também, querido. Eu sei que não tem nenhum barulho. Tá bom. Então, vamos. Na unidade, zero dá de tirar sete? Dá, gente? Não. Não. Então, eu vou na dezena. Reagrupo. Ó, tinha quatro dezenas. Tinha cinco, vou ficar só com quatro. Agora eu tenho dez unidades. Tira sete. Três. Três. Então, escreve aqui embaixo. Agora, na dezena. A resposta é trinta três. Na dezena, eu tenho quatro. Tirou um. Três. Três. Isso mesmo. É o Theo que está ajudando. Agora, eu tenho nove unidades. Três. Tirou nove. Três. Quantos cartões faltam? Trinta três cartões. Então, escreve aqui, ó. Faltam. Já que o traço é pequeno. Faltam. Ó, Pró. Vá, Natália. Acompanha. Eu escrevi. Eu escrevi. É que vocês faltam aí. Ah, não. É trinta. Nós também. Três cartões. É? Pró, Pró. O trabalho já faz cinco minutos. Eu sei, meu amor. A gente só tá... Tá bom. Tá? Aqui, então, não esquece de escrever cartões, tá? Ó. Tá bom. Faltam trinta e três. Tchau, Pró. Tchau, gente. Beijinho pra vocês, então, tá? Tchau. Tchau. Tchau, Pró. Vai lá, Yane. Ô, Matu. Tchau, prof. Obrigada pela aula. Nada, querido. Yane, espera só um pouquinho, que eu só vou parar... Ô, Léo, pede pro pai parar de gravar. Obrigada. Tchau, prof. Tchau, amor. Tchau. Tchau. Tem alguém com o microfone ligado junto com a prof? 8534. Deixa eu parar aqui, tá? Só parar de gravar ele, que eu já vou te ajudar, tá? Eu já terminei agora. Ah, então tá, meu amor. Então tá. Então, beijinho. Tchau. Tchau, querida.